Diz uma pessoa anônima, o autismo não tem cara, o diagnóstico não é uma sentença. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista orienta que o atendimento educacional para pessoas com autismo deve ser de preferência na rede regular de ensino, seja em escolas públicas ou particulares. O objetivo principal é promover o convívio entre alunos típicos com autistas para reforçar o aprendizado do respeito e da tolerância às diferenças. Então o autismo é uma condição neurobiológica da criança. Então o cérebro da criança autista tem um funcionamento diferente. Mas funcionar diferente não significa que ele não vá aprender, que ele não vá desenvolver. Ele só precisa de condições adequadas para desenvolver. Cada criança tem seu processo de aprendizagem. Mas isso não significa que a gente não tenha que ter conhecimento dos marcos do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque tem um limiar. Se a criança atinge aquele limiar, que ele precisava estar balbuciando, que ele precisava estar seguindo os objetos, que ele precisava estar falando, e isso não acontece, é necessário buscar ajuda. Outros sinais são importantes. A falta de comunicação, não gostar das texturas, ser muito sensível a barulho, a cheiro. Mas isso também não significa que se uma criança tem isso, ela é autista. Para cada sinal existe um profissional que faz uma avaliação. Nem toda criança que não fala é autista. O autista tem dificuldade de comunicação. Às vezes ele é verbal e às vezes ele é não verbal. A professora Núbia é mãe de uma criança autista. Segundo ela, quando seu filho estava com um ano e meio, percebeu algumas características diferentes no garotinho, tanto na parte motora como comportamental. Ele não olhava nos olhos, ele tinha atenção naquilo que ele queria. Se a gente chamava, chamava até que ele estava surdo, porque chamava e ele não respondia. As brincadeiras, ele segurava brinquedo, ficava girando, girando, girando. Coisa de girar, rodinha, gostava de ventilador, máquina de lavar, tudo que girasse. E aí ia brincar na areia, punhava na areia e incomodava ele aquilo. Isso aí é correndo da areia, não queria brincar. Ia na casa dos meus pais, chegava lá, ele já ia direto para a TV, que ele gostava da TV e não dava nem atenção para ninguém. Aí eu fui percebendo esses comportamentos diferentes, porque eu tenho uma filha mais velha, a gente está direto com outras crianças também. Então a gente tinha esse parâmetro de, vamos dizer, de comparação para a idade dele, que ele realmente estava tendo um comportamento diferente. Núbia conta que foi buscar orientação, se informar sobre o assunto. O conhecimento que obteve, mais a força de vontade em ajudar o filho a vencer os desafios, é o que está fazendo com que o menino, hoje com 4 anos, conquiste ótimos resultados. Levei ele para estar começando a fazer a fonoterapia, ele começou a fazer a TO por conta dessas coisas que eu fui observando, esse comportamento diferente dele. Procurei neurologista, procurei psiquiatra infantil, e aí eu fui com várias pessoas, fui trocando ideias, conversando, e a gente foi ajudando em casa ele, não só nas terapias, porque a terapia, ela acontecia há pouco tempo, e com nós em casa acontecia muito mais. Então a gente tinha que estar dando esse suporte para ele em casa. Então a gente fazia brincadeiras, atividades que pudessem estimular isso. Colocamos na escola para ele estar com outras crianças, por ter essa dificuldade de socializar, de olhar nos olhos, de estar com outras pessoas, porque ele queria aquilo que era do interesse dele. E isso foi muito bom para ele, muito bom para o desenvolvimento dele. A pandemia pode ter atrapalhado em muito aspecto a questão da criança não estar com outras crianças, mas a gente tentou propiciar para ele, mesmo não estando com outras crianças, outras pessoas, a gente tentou propiciar para ele que ele tivesse esse desenvolvimento. Nós fazíamos entre nós as atividades, as brincadeiras, da pintura, as atividades das professoras da escola passavam para nós, o que era para ser feito, que está sendo feito nas atividades remotas. Elas passavam, olha, façam isso. Aí a gente desenvolvia dentro disso. E o diagnóstico de autismo, gente, é um diagnóstico clínico. Não existe exame de imagem, não existe nada disso. É o médico especialista que dá o diagnóstico, baseado na equipe multidisciplinar. E o papel da escola é fundamental, porque muitas vezes é o professor que percebe os primeiros sinais. Então o conhecimento é o que vai nos fazer ajudar a ajudar essas crianças. Então assim, tem criança que chega sem fala nenhuma, sem nenhum tipo de comunicação, e tem aquela criança que fala, mas é uma fala que não tem intenção de se comunicar. Ela tem uma fala ali que não tem um contexto. Então aí a gente trabalha ali mostrando para ela que ela precisa ter essa intenção para que o outro entenda ela. E tem crianças e bebês que já mostram alguns sinais de autismo. E quanto antes começar essa intervenção, melhor. A criança tem uma plasticidade neurológica muito, muito grande. Então a gente tem que aproveitar esse momento do desenvolvimento dela para estimular. Quanto mais o estímulo, quanto antes o estímulo melhor. Não há tratamento curativo. Entretanto, a abordagem precoce é importante no sentido de minimizar sintomas. Inúmeros impactos positivos são observados nas atividades de vida diária, quando a criança autista é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Vale realçar que o mais importante não é o diagnóstico, e sim a intervenção que é realizada. Quando você recebe esse diagnóstico, porque demorou um pouco para receber o diagnóstico, mas quando você começa a ler o atraso da fala, igual eu, pesquisar, procurar saber, e procurar os profissionais, você escuta de um primeiro momento, realmente a gente passa por aquele momento do luto, é um susto grande, a gente fica muito sem saber o que fazer, nossa, e agora? O que vai ser com o meu filho? Mas a gente não deve ficar preso nisso. O que vai ser do meu filho? A gente tem que pensar o que eu posso fazer para estar ajudando ele, porque ele tem os seus atrasos, tem essas dificuldades, essas limitações, e o que eu posso fazer para estar ajudando ele? Porque cada criança é única, tem seu processo, é um ser potencial, mas precisa ser cuidada. Então o que a gente precisa é cuidar das crianças, é isso que elas estão pedindo.